Venderam muito? Muito, bastante. É loucura aqui na BML, o pessoal tá aproveitando mesmo. São fabricantes, tem preço bom, tem variedade, e é o que você procura aí. Eles têm uma moda masculina legal, você tem vários tipos de gravatas, inclusive. Que tecido tem as gravatas? Seda pura, poliéster importado, vários tecidos. Tem muitas estampas diferentes, né? Aqui você tem um kit completo, eles montaram. É o terno, que pode ser em gabardine, perolim, panamá, tecido importado. E a camisa e a gravata com o prendedor? Com o prendedor, são quatro peças. Tudo isso por quanto? Duas de R$ 65,00. Dois pagamentos de R$ 65,00, só que você também tem opção de pagar a vista com desconto, sai por quanto? R$ 119,90. R$ 119,90, agora eu quero comprar solterno, quanto custa o terno? Não tem problema, solterno tá duas de R$ 49,95. Duas de R$ 49,95, tem outras opções de cores, de tecidos pra você escolher. Aqui na DML, moda masculina, tá? Tem mais um aqui, tem várias cores. Olha só a gama de cores que você encontra aqui na DML. Muitas opções, tá? Se o terno pagar a vista, sai R$ 89,90. Ô, que beleza, hein? Aqui você tem as calças, também calça em gabardine, em perolim, panamá, tecido importado. Vários tecidos. Vários tecidos por quanto? Sai duas de R$ 12,45 ou R$ 22,40 à vista. Tá certo. Tá linda essas calças. Duas de R$ 12,45, você tem muitas opções aqui na DML, moda masculina, tá? Deixa eu passar aqui pra encerrar a promoção. Vai até quando, Marcelo? Vai até sexta próxima, né? A próxima sexta-feira. Ou o término do estoque, que tá uma loucura. Segunda, sexta, horário aqui qual é? Das 8h30 às 20h. Sábado? Das 8h30 às 19h. E domingão? Das 8h30 às 15h. Fica aqui na Avenida da Lila 111, na Vila Matilde. É uma travessa? Da Avenida Aricandu. E tem também na Rua do Hipódromo 87, no Brás. Próximo a Celso Garcia? Próximo a Celso Garcia. 941-6575 é o telefone. Não perca a DML, moda masculina. Aqui mesmo.